Acho que já deu para perceber que aquilo que é mais difícil lidarmos na vida são com as dificuldades e com os desafios, os perrengues que temos que atravessar. Se a vida fosse pinicolada na praia, ao sol, de férias, o tempo todo, não tínhamos desafios. E trabalhar com esses desafios são as coisas mais difíceis. E quando conseguimos saber como ultrapassar os nossos desafios, como superar e enfrentar as coisas ruins da vida, aí a gente consegue encontrar cada vez mais a nossa felicidade. Existem técnicas e ferramentas que você pode utilizar no dia a dia que inclusive são gratuitas. Eu queria explicar aqui algumas, como por exemplo a meditação, como por exemplo o bom sono, como por exemplo uma boa alimentação. Claro que a alimentação não é gratuita, mas temos que viver de comida, não é? Então uma boa alimentação e bom exercício físico. Você pode praticar bom exercício físico inclusive gratuitamente se você quiser. Há investimentos que depois você pode fazer para ter uma qualidade de vida ainda maior para poder então encarar os desafios da vida com mestria. Elas são por exemplo a terapia, processos de autoconhecimento, como por exemplo a jornada do propósito, como por exemplo processos de retiro de eventos onde você pode entrar em você mesma para perceber através da terapia também a raiz dos problemas, para que você possa depois encontrar ferramentas para trabalhar essas questões. São questões que eu venho trabalhando há anos e anos e anos. 20 anos já trabalhando comigo mesmo e depois trabalhando também e ajudando pessoas para elas superarem esses desafios da vida. Então utilize as ferramentas disponíveis. Esse é o convite para que você possa melhorar a sua vida e possa destravar as grandes questões da sua vida que estão bloqueando a sua energia para que você seja mais feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.